Nós vamos conversar aqui com o Edmo da Costa Porto, analista regional de sustentabilidade e ele vai explicar pra gente a importância do descarte consciente de lâmpadas. Edmo, como que funciona esse descarte aqui na empresa? Bom, a ideia do ponto de entrega voluntária que a gente disponibilizou aqui pro cliente e pra comunidade em volta foi na verdade dar opção pro cliente e pra comunidade fazer o descarte adequado não só dos resíduos recicláveis como a gente já conhece, mas também de alguns outros tipos de resíduos que a gente considera como perigoso devido a alguns componentes que eles possuem dentro do próprio produto como é o caso das lâmpadas, das pilhas e baterias. Então a nossa maior preocupação foi essa, foi realmente dar a opção pra que possa ser feito um descarte adequado. Uma outra dica que a gente também acaba dando é na hora de fazer o transporte desse resíduo. Se você vai trazer dentro do seu carro, no momento de fazer, embalar a lâmpada pra poder trazer aqui pro ponto de entrega é procurar sempre que possível envolver num jornal ou num papel surpite comum qualquer ou mesmo na própria embalagem original da lâmpada pra evitar a quebra durante o transporte. E se possível ainda, abrir inclusive as janelas do carro. Se porventura houver a quebra desse material dentro do seu veículo as janelas abertas vão facilitar a dissipação do gás que ele acaba liberando no momento da quebra que pode ser prejudicial à saúde do ser humano também.